Salve galera Salve galera, meu nome é Júlio Eu sou o Instituto de Salto Duplo aqui em Boituba Centro Nacional de Paraquedismo Hoje é sábado, o dia tá incrível E eu tô com uma moça muito doida aqui Que veio saltar de paraquedas É a Ana Beatriz E aí, tudo certo? Conta aí, é isso mesmo? Tô ficando com um navio ali É mesmo, você veio destacar do avião Hã? Você veio destacar do avião lá em cima Não tinha nada melhor para poder fazer Quem foi essa ideia aí? Dele? Não foi sua? Que marido, foi presente? Tchau aqui, ó E aí Tchau! 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 Obrigado.